Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e igorizada no vídeo de hoje eu vou estar falando principalmente da atualização que vai acontecer amanhã mas primeiro de tudo eu já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí na segunda-feira, início de semana, espero que todo mundo aí tenha uma semana muito da hora e olhem só, porque o Game já anunciou a atualização, eles escreveram o seguinte prepare seu dispositivo de manobra tridimensional e se jogue na atualização 24.20 o período de inatividade vai começar por volta das 4 horas da manhã no horário de Brasília e o paramento de partidas será desabilitado um pouco antes disso observação, os tamanhos do patch dessa atualização serão maiores que o normal então manos, vai ser uma atualização bem grande, pelo jeito aqui os patch vai estar muito grande vai ser uma atualização importante e tanto é que o horário 4 da manhã já é um horário um pouco diferente porque geralmente acontece 5, 6 horas às 4, é um pouquinho mais cedo mas que realmente pode estar indicando que a atualização vai ser bem grande por isso essa hora extra aí para a galera poder baixar e tudo mais e manos, vamos ver o que vai estar chegando há indícios que pode estar chegando muita coisa algumas delas a gente já sabe olhem só o que o Enso comentou aqui coisas que a gente pode esperar na atualização de amanhã desafios do Eren, certo? skin extra ali secreta como já falei, pode ter uma página 2 chegando ou quem sabe um evento no site como teve, por exemplo, temporada passada ali do skin do Geraldão, tá ligado? mas os leakers estão falando que pode ter de fato uma página 2 com mais recompensas chegando, isso vai ser muito louco o item mítico, que já foi confirmado pela própria Epic nesse anúncio aí que eu acabei de ler para vocês e o item mítico já apareceu no trailer dessas duas skins inclusive nessas duas skins do Levi e da Mikasa vão estar sendo lançadas amanhã também então manos, há um grande indício que amanhã juntando aí o fato da atualização ser grande lançamento de novos personagens confirmado o novo item mítico aí do Attack on Titan vai ter um evento de Attack on Titan chegando assim como teve de Naruto, teve de Dragon Ball teve aí de Boku no Hero há fortes indícios que amanhã vai estar começando uma espécie de evento aí de Attack on Titan também mas de qualquer forma, se você gostou aí desses dois personagens já prepare os e-bugs, amanhã mesmo estarão chegando na loja pode ser também que vai ser lançado uma nova pistola a Smart Pistol, que ela já foi vazada desde o início da temporada inclusive se eu não me engano ela apareceu no próprio trailer da temporada que é essa arma aí, promete ser uma arma muito boa tipo pistola a gente sabe que não é geralmente as melhores armas que tem no jogo é a última arma geralmente que a galera acaba escolhendo aí para levar na partida mas essa pistola é bem diferenciada os leakers já comentaram que de acordo com as estatísticas dela que foram vazadas ela pode ser uma arma tão boa como uma SMG então vamos ficar de olho se ela for lançada amanhã já para você já testar o mais rápido possível ver se de fato vai estar interessante novas perks também estarão chegando isso já é de lei desde a temporada passada toda atualização massiva aproximadamente 5 perks novas acabam sendo lançadas amanhã eu acho que não vai ser diferente na última atualização massiva foi colocado algumas perks algumas delas já chegaram porém duas ainda não foram lançadas podem estar chegando amanhã mesmo que são essas duas aí uma delas que você recebe duas armas a pistola aí com o silenciador que se não me engano é aquela exótica ainda e junto ali com a flary gun que é a pistola sinalizadora e a outra perk tem a ver com a shotgun olha aí só ela recarrega 1.35 vezes mais rápido do que a shotgun quando está sem munição então basicamente é 35% mais rápido quando você não tem bala no pente isso é bem interessante naqueles momentos da partida que você precisa dar um tiro ali muito rápido e se a perk pode acabar ajudando eu achei ela com uma função bem da hora talvez realmente faça bastante diferença mas enfim somente duas ainda não foram lançadas essas aí que podem chegar amanhã e claro junto com elas eu acredito que outras perks que ainda não foram vazadas vão estar sendo lançadas aí também outra coisa que ele falou aqui que pode estar tendo mudanças no mapa a gente percebeu já na última atualização algumas pequenas mudanças acontecendo aí na Mega Cidade no bioma novo ali principalmente tudo mais outra coisa é claro são desafios semanais quem sabe desafios ali no Insight que a galera fala de Trials e tudo é interessante isso aí como eu falei pode ser a espécie do evento do Attack on Titan a gente não sabe como é que vai ser se vai ter mesmo mas pode ser através de site coisa do tipo e claro também o término do evento de Páscoa que eu já comentei com vocês se você ainda quer pegar uma recompensa não fez todas as missões acelera o passo aí que restam algumas horinhas para você estar completando e pegar as recompensas grátis do evento e por fim ele falou também a respeito do evento Reboot Rally que é o Rally reinicializado basicamente que já foi vazado algumas atualizações atrás que a gente pode ver que tem 4 recompensas e essas recompensas na última atualização elas se mantiveram as mesmas tá ligado que a galera achei um pouco estranho porque são recompensas que já foram lançadas no jogo todas elas as a Delta ali do Mr. Beast envelopamento até o emoji do André Batalha se não me engano já tinha sido lançado então vamos ver se esse evento de fato estiver começando em breve e for essas recompensas pode ter uma espécie de reembolso para quem já tem elas na conta mas enfim esse evento aqui não é confirmado e eu não acho que vai estar chegando amanhã porque é muito difícil fazer dois eventos ao mesmo tempo e eu estou apostando principalmente nesse possível evento de Atacom Titan porque muitas coisas estão indicando que pode estar começando amanhã mesmo então fique ligado vai ser sim uma atualização bem importante início de evento vazamentos perks tudo mais e claro que amanhã eu vou estar trazendo vídeos mostrando novidades tudo de novo aqui no canal para vocês e só para adiantar também algumas skins que já podem ser vazadas amanhã olha só que interessante já foi vazado que a Epic Games está trabalhando em uma skin com o codinome Pencil Cherry que provavelmente é essa skin aí que apareceu já em uma pesquisa inclusive ela também já foi meio que vazada aí na Mega Cidade ela já apareceu se não me engano lá no telão e tudo mais então está aí essa skin que aparentemente é muito bonitinha ela pode estar sendo vazada já amanhã mesmo outra skin aí vazada pelo codinome é essa aí chamada Scribble que a galera está achando que também é esse personagem muito malucão que apareceu em uma pesquisa aí feita pela Epic o lado bom de pesquisa é que a gente pode assimilar as skins que aparecem com esses codinomes vazados e geralmente a galera acerta se não me engano algumas já erraram mas é bem poucos a porcentagem de acerto é por volta de uns 90% então geralmente quando eu mostro aqui a skin da pesquisa que tem semelhança com o codinome vazado é de fato a skin que vai estar chegando no futuro do jogo então está aí duas skins que podem aparecer amanhã ou pelo menos uma delas e para fechar é claro uma outra skin é um pacote que eu já comentei aqui no canal que se chama Koi que tem a ver com aquela carpa japonesa e tudo mais uma skin inclusive já apareceu em pesquisa que é a versão Koi da Shigusa mas também vai ter a versão Koi da skin do Zero e da Envoy além também de três mochilas uma para cada personagem três picaretas mesma coisa uma para cada um um envelopamento e uma tela de carregamento e eu estou achando que esse pacote vai ser vazado amanhã porque esse vazamento ocorreu se eu não me engano ou foi no início da temporada ou no finalzinho da temporada passada ainda já está um tempinho nos arquivos então eu acredito que a Epic Games já deu uma bela desenvolvida nesse pacote se você está afim de comprar fica ligado pode ter o vazamento amanhã também mas é óbvio tudo de vazamento na skin e tudo mais eu vou estar mostrando amanhã certinho aqui para vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito fica ligado então que amanhã a atualização promete vamos ver se vai ou não começar esse evento com Attack on Titan eu estou achando que sim muita coisa está indicando que isso vai acontecer lançamento de personagens skin do Eren desafios dele liberado item mítico chegando tudo está apontando que amanhã ou vai ter um evento dentro do jogo mesmo ou insight para a gente fazer emissões eu espero que seja dentro do jogo porque insight é sempre um pouquinho mais chato e tudo mais às vezes dá vários bugs acontecem mas enfim de qualquer forma se você é fã do anime fica ligado que amanhã muitas coisas vão chegar no jogo com relação a isso mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui